Foi com esta justificada e indescritível alegria que a equipa sénar masculina da Académica de Espinho se assegurou campeã nacional de vôleibol pela primeira vez no seu historial. Serviço para Miguel Maia, aí o tem em suspensão como é habitual, forte para a recepção da Luísa. Nelson Júnior, Miguel Maia, bola alta para a entrada da rede. A primeira vez, a segunda vez, a primeira vez. E o bloco do Sporting contrariar este ataque de galabinofos com a linha muito bonita. Há um bom serviço de Galmaia, mas nós conseguimos estar muito mais forte. Aqui está o público a apoiar de forma calorosa a equipa de Espinho. Miguel Maia. Contra-ataque. Acabou, Portugal ganhou. O Espinho vence uma competição europeia. Que grande emoção, senhores, pela espectador. O Sporting Espinho faz história no vôleibol nacional. Eu nem sei o que é que é dizer, sinceramente, estou completamente... Vocês estão espectadores. A recepção vem conseguida a dar o campeonato ao Sporting Espinho. Já é uma boa recepção, experiência da vôleibol. Campeonato nacional do vôleibol. O Sporting Clube Espinho. Novamente, atravessar as vitórias é muito importante para o clube com o Espinho histórico. E agora podemos trabalhar no bloco. Anda, Garrett, muito bem. Atenção. Dennis, és tu que vais pôr. Anda, e pisou, pisou, pisou. Não pisou agora. É contra-ataque do Bifica, não vai haver ataque. É bola morta. Anda, Luke, anda, Luke. Bola no meio, bola no... Anda. Yeah, campeão! Yeah, Sporting! O Sporting tem que ser assim. Todas as modalidades também estão conosco. Estamos todos unidos. O Sporting é muito forte, é muito grande. E demonstrou aqui hoje que seremos cada vez maiores. Um momento indescritível. Um sentimento gigantesco que nunca tinha passado por isto. Foi um momento bom. O Sporting tem que ser assim. Obrigado.